Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou gravar um vídeo pra vocês de comprinhas que eu fiz no brechão pra Alicia, pra mim e pro Baby 2. E eu já tô três semanas pra gravar esse vídeo, gente, não consigo, mas eu já decidi trazer aqui pra vocês e gravar esse vídeo rapidinho. Então já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, meus amores, e vem comigo. Bom, gente, eu comprei bastante roupinha, a maioria vai ficar pro Baby 2, porque a Alicia tá muito grande e agora também vai vir o frio, né? Mas, gente, são tudo pecinhas de marca e saiu tudo por R$2,00. Tudo que é as peças infantis, gente, saiu tudo por R$2,00. Então eu vou começar mostrando pra vocês esse casaquinho que eu comprei pra Alicia. Olha que lindo, ele é no tamanho 2. Vamos mais pra cá, ó. Ele é no tamanho 2, ele tem toquinha. E ele é muito bonitinho, de moletom. Ó, foi R$2,00. A gente tá novinho, dá pra usar pra sair. Aí, gente, eu não sei se vai vir menina, se vem menina, mas quando eu li esse body, eu tive que comprar, porque ele é muito fofo. Eu nem sei ainda se vai vir uma menininha, mas olha que coisa mais linda. Eu comprei, olha que coisinha mais delicada, por R$2,00 eu comprei. Então se não vim, se vim menino, eu guardo pro terceiro, vai que vem menina, né, gente? A gente nunca, nunca sabe. Aí eu comprei esses body aqui, ó, gente, que é tipo unissex. Dá pra usar tanto em menino quanto em menina. Eles são no tamanho, deixa eu ver o tamanho. Ele é 12x18 da Baby Club. Até serve na Alice esse aqui, gente, só que como tá... Como tá frio, então, tipo, nem fica muito bom pra ela, sabe? Ó, esse branquinho aqui também eu peguei. Também serviria na Alice, se der algum dia quente dá pra usar. Esse branquinho. Peguei essa calça branca aqui pro bebê. Olha que fofinha, gente. Essas calças são muito boas, muito boas mesmo. Comprei um biquinizinho pra Alice usar no verão. Olha que fofinho. Vem a parte de cima e a partinha de baixo de gatinho, muito bonitinha. Aí peguei essa calça aqui pra Alice, pra ela usar. Agora vai servir. Aí peguei essa calça aqui de pijama também. Ó, ela é bem bonitinha, bem bonitinha mesmo pra Alice. Aí peguei esse bode aqui, que vai ficar pro baby 2. Tem escrito casado, solteiro e encantado pela mamãe, ó. Olha que lindo. Esse vai dar pro baby. Peguei esse aqui também pro baby, ó, carregando fralda guarde. Que tanto faz, se for menino ou menina dá pra usar. Esse aqui também, ó. Só que são tudo bodes maiorzinhos, então vai ficar lá pra quando ele ou ela for bem maiorzinho, ó. Vai dar de usar. Deixa eu pegar aqui. Peguei esse macacão aqui, gente, eu achei muito lindo. Ele é da Milon. Olha que coisa mais linda, gente. Então tanto faz, se for menino ou menina, vai dar de usar. Ele é em malinha, muito gostosinho. Uma delícia. Peguei esse aqui que eu amei, gente, de dinossauro. Olha que coisa mais linda. Ai, muito fofinho esse aqui, gente. São tudo bodes muito, muito bom. Olha esse aqui, que coisa mais linda, gente. Olha que coisa fofa. Pra usar, tipo, de pijaminha. Ai, eu amei. Ai, peguei esse aqui também, que eu achei muito lindo. De manguinha comprida. Esse é um tamanho bem pequenininho, ó. Acho que até um P. É de 3 a 6 meses. Ó. São tudo pecinhas, gente, que não tem etiqueta, ó. São tudo o tamanho na peça. Isso é maravilhoso, ó. Então tanto faz, se for menino ou menina, vai dar de usar. Aí peguei esse aqui também, ó. Gente, por 2 reais é muito barato. Eu acho muito barato. Peguei esse casaquinho aqui pra Alicia, tipo um camurça. Muito fofinho, ó. Pra ela usar agora no inverno. Peguei esse aqui também pra Alicia. Ó, gente. Esses macacão aqui. Eles são bem compridão, ó. Pra dormir. Ainda vai ficar grande nela. Mas ano que vem vai servir nela. Então aproveitei e comprar. Porque por 2 reais é muito barato, gente. Muito barato mesmo. Demais. Aí peguei esse aqui pra Alicia usar no verão. Que é um macaquinho. Com botãozinho, ó. Bem fofinho. Esse aqui também eu peguei pra Alicia. E eu achei muito lindo, gente. Ele é um outro tecidinho. Mas também é macaquinho. Com coisinhas aqui, ó. Bem fofinha. Ah, peguei esse body preto. Então também dá pra usar. Tanto faz. Se for menina ou menino, dá pra usar. Esse aqui eu peguei pra Alicia. E eu achei muito bonitinha essa leg. Olha que leg bonitinha. Muito fofinha. Amei. Esse casaquinho aqui pra Alicia também, ó. Pra ela usar agora no inverno. Que é muito mais quentinho. Peguei esse shortinho pra ela. Olha que fofurinha. Eu amei esse shortinho. Peguei... Deixa eu ver aqui o que mais eu peguei, gente. Ah, eu peguei... Aproveitei pra comprar 2 lençolzinhos. Ó, um azulzinho. Como tava bem baratinho, eu comprei. E um verdinho. Que mesmo que é azul e verde, dá pra usar na Alice. Então eu não ligo muito pra essa coisa de cor, não, gente. Eu uso mesmo. E, gente, de roupa de bebê... Eu acho que foi isso. Aí, pra mim, gente... Pra mim, que eu quase não acho uma roupa pra mim... Eu comprei essa blusinha branca aqui, só. Ela é bem bonitinha. E comprei dois vestidos, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu comprei dois vestidos pra mim usar agora na minha gestação. Ele é longo. Ó, ele é longo. Bem lindo, gente. Vocês vão me ver com ele usando. Porque ele vai ficar muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha, ele é todo detalhado aqui. E comprei esse outro aqui pra mim. Ó, gente. Também vai ficar muito lindo. Muito lindo mesmo. Ó, ele é... Assim, ciganinha. E aí ele... É longo também, ó, gente. Bem longo também. Bem longo mesmo. Mas, meus amores... Foi essas as continhas que eu fiz pra Alice. Pro Baby 2 em brechó. Gente, eu não compro mais roupa cara pra criança, não. Sério. Vou em brechó. Só compro roupa pra Alice e pra esse neném também. Só vou comprar em brechó, que vale muito a pena. O preço é muito mais barato. Vocês viram esses bólios? São tudo coisinhas boas. Coisinhas de quem... De pessoas que zelavam, que cuidavam. Então vale muito a pena. Eu sou muito a favor de comprar em brechó. É... Eu amo isso. E deixa que me peça nos comentários. Se você gosta, se você não gosta. Tem gente que não gosta, né? Mas eu acho que vale a pena, gente. Principalmente a roupa de criança. Que a criança... Ela mancha muita roupa. Tu lava demais, então vai desgastando muito fácil a roupa de criança. E até a roupa da gente é mais fácil. Você usa pra sair, pra sair, né? E pra usar em casa até dura bem mais. Que a gente sabe cuidar mais. Mas criança chega em uma fase que começa a brincar no barro. E se suja. E mancha. E aí não é fácil, né? Mas, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo de comprinhas que eu fiz em brechó. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E se vocês acham que vai ser um menino. Ou se vai ser uma menininha. Porque o chá revelação tá chegando. Vai ser sábado. Então, é isso, meus amores. Até bom. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.